Salve rapaziadinha, beleza? Como é que vocês estão? Galerinha, videozinho novo aqui pra vocês Pra mostrar uma skin inédita que saiu aí Então já vou postar para vocês e ensinar como conseguir, tá? É bem tranquilo, de verdade Bom, pelo menos para os usuários de Android Talvez os carinha aí do iPhone vai passar um pouco de problema, tá? Mas essa não é a questão A questão é que eu vou ensinar E aí vocês deem o jeitinho de vocês Arruma um celular de um amigo, tá? Se não der no de vocês Mas é bem tranquilo mesmo Rapaziada, essa aqui é uma skin do OTA, tá? Em parceria com um app chinês Que seria o Instagram deles, tá? E o que você vai fazer para conseguir essa skin? Vamos lá, primeiro passo, rapaziada Primeiramente, você vai entrar no seu... No local que você baixa os aplicativos do seu celular, tá? E você vai pesquisar por esse nome, tá? Que está aqui em cima da barra de tarefas Xiao Hong Shu, tá? Você pode pesquisar Você pode digitar lá E quando você ver esse símbolo vermelho aqui Bom, pelo menos para mim ele vem como Head Note, tá? Não vem com esse nome que eu pronunciei Que é o nome chinês dele Mas, traduzido aí para português Seria tipo livrinho vermelho Mais ou menos para a gente, tá? Por isso que é o Head Note, tal Enfim Baixa esse aplicativo Loga lá com a sua conta do Google Ou do Facebook E creio eu que tem o WeChat, tá? Para quem tem o WeChat você pode usar Criou a conta bonitinho Colocou seu número de telefone lá Precisa validar, tá? Precisa verificar o número de telefone Já estou avisando Demora, rapaziada Para chegar àquele número de confirmação, tá bom? Criou a conta bonitinho Vocês vão pegar Tem duas formas de fazer, tá? Vocês podem ir lá na barra de pesquisa do app E pesquisar Por Parianimals, tá? Ou eu vou deixar até o nome Em chinês ali Para vocês pegarem Ou vocês podem ir direto Nesse link aqui, ó Esse link aqui Que eu vou passar para vocês Tá bom? Eu vou deixar tudo bonitinho Descrito Vocês vêm aqui nesse link E nesse link Nessa posição aqui, ó Onde está cinza Abaixo do botão amarelo aqui, ó Onde tem duas frases Vai ter algumas tarefas Para você cumprir Dentro do app, tá bom? Rapaziada, vamos lá O que vocês vão fazer? Eu já tenho uma imagem aqui, ó Que eu traduzi com Google Lens, tá? Ó, aqui tem um botão amarelo Aqui tem um botão amarelo No aplicativo vai estar assim Na web, não mostra Não adianta você tentar web É no aplicativo Tá bom? No aplicativo Eu estou deixando bem claro Porque depois a galera Antes de chegar nessa parte Já vai reclamar comigo Que não deu certo Porque fez na web Certo? Presta atenção, rapaziada Então, ó Tem uma, duas, três, quatro, cinco Seis tarefas, pessoal Primeira Comente Hashtag Beach Party Winter Nos tópicos da cabine Então quando você clicar aqui Ir para comentar Você vai cair Numa postagem da Winter Cabin Você vai lá Comenta Dá like Dá estrela Dá tudo para evitar que bugue Clica Clica exatamente no balão de comentário E comenta Quando você voltar para cá Ele já vai estar como concluído Tá? Aí você dá um clique E você vai ganhar uns pontinhos A segunda Comentários Em tópicos de kart É igual o primeiro Segue o mesmo espaço que eu falei Curte Dá like Clica no balãozinho De comentar Tá? Não já Não sai clicando De qualquer jeito Clica no balão Para o app Detectar que você foi lá E comentou Porque às vezes buga Tá? Então aqui Seguir a conta oficial Do Parianimals Muito tranquilo Clicou Seguiu Voltou para cá Compartilhe Uma postagem Do Parianimals Então você vai clicar lá Pegar o link E enviar para alguém Na hora Na hora Conta Tá? Curte três postagens Quando você clicar aqui Vai aparecer as postagens Corretas Então você vai ser Encaminhado Tá? E seguir Criadores Que fazem conteúdo De Parianimals Quando você clicar aqui Você vai ver Um monte de foto lá É igual o Instagram Rapaziada Você vai ver um monte de foto Lá na primeira página E você começa a dar like Em qualquer coisa Que tu vê de pari Vai dando like Quando tu voltar aqui Já concluiu Galerinha Fazendo tudo isso Você vai acumular pontos Quando você acumular Os pontos É... Pode ver aqui ó Vá para a loteria O que é isso? Quando você clicar aqui Você vai ter a chance Olha o que eu estou dizendo Você vai ter A chance A chance Porque vai ser um sorteio De ganhar Nossa Tom Mas e se eu não ganhar hoje? Perdi? Não galerinha Todo dia Você pode tentar Fazer de novo Não deu na segunda? Faz na terça Não deu na terça Faz na quarta Não deu na quarta Faz na quinta Não deu na quinta Faz na sexta Se não deu na semana Tu faz na terceira semana Na quarta Na quinta Até a sua sorte bater E você pegar a skin Tá bom? Eu Fiz aqui no primeiro dia Não deu certo Vou tentar amanhã Porém A skin Já está funcionando Como vocês podem ver A galera Já está conseguindo De primeira Dia 1 Já pegou a skin Tá bom? Galera Em resumo É isso Fica um pouco Meio complicado Assim explicar Porque Tem que ficar Streamando O celular E tal Mas basicamente É isso É muito fácil De verdade Comparado ao que tem Relacionado a Parianimals E site chinês Isso é muito fácil Tá bom? Então Depois Se você der sorte Na hora que você clicar No botão amarelo Você vai ser direcionado Para resgatar Seu código Se aparecer algum Simplesmente Alguma mensagem cinza Esquece Não foi seu dia de sorte Tá? Porque se você ganhar Vai aparecer na tela A foto do seu prêmio Se você ganhar No caso A skin aqui Vai aparecer Ela na tela Se não aparecer Esquece Tá bom? Dicas Você pode tentar fazer Com o celular Dos seus familiares Também Ah não deu no meu Vou tentar com Da minha mãe Do meu irmão Do meu pai Vai que eu pego ali Tá? Então Vamos aí tentando Rapaziada Basicamente é isso Tá? Essa aqui é a skin Boa sorte a todos Tem bastante tempo aí Para vocês conquistarem Essa skin E Bom Rapaziada É isso Tá bom? Tamo junto Valeu Falou E fui Qualquer dúvida Cola lá no Discord No Discord Que é onde é mais fácil Para dar suporte Relacionado a isso Você pode até comentar Aí no No YouTube Que conseguiu Mas fica um pouco difícil Ajudar vocês por aqui Tá bom? Rapaziada Então é isso Tamo junto Valeu Falou E fui